Na rua de meus sonhos Teus carinhos pra ela E ela espera, espera Pelos caminhos da razão Me llevo na marea de Neptun Ao bar de tua esquina Desde logo não eras tu Ninguém era Maneireira Ninguém me movia Como peça em l'água E menos a um Em aquele oleaje Que havia em tua falda Deixei a pose de lado E cantei com emoção As coisas que vi eram lindas Do fundo do meu coração Se abre alguma porta Se abre alguma porta Que nem te imagina Que nem te imagina Uma brisa incierta Que te faz temblar Todo o importante Não é uma quimera E o amor que esperas O que tens que dar É um piso de esparnaço A inocência A inocência é seu fracaso O passado O passado é uma excusa De cobardes E em balde Te daré mi aliento Este mundo O passado é um tempo 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 O passado é um tempo